NR Divulgações pra você se apaixonar E essa aqui é sucesso do meu pai Preto Lucas Composição do meu tio Dilma Maciel Tamo junto! Você tem um andar E me chama a atenção A sua boca é quente E arde como o sol Mas a sua pele É macia demais Eu só desejo o dia Poder te abraçar Sentir o seu perfume Como aroma de uma flor Deitar na mesma cama E depois fazer amor Eu quero fazer a bolsa com você Sentir muito prazer Até o amanhecer Eu sei que você É tudo que eu sempre quis Também é a mulher Que vai me fazer feliz Você tem um andar Que me chama a atenção A sua boca é quente E arde como o sol Mas a sua pele Mas a sua pele É macia demais Eu só desejo um dia Poder te abraçar E poder te abraçar Sentir o seu perfume Como aroma de uma flor Como aroma de uma flor É tudo que eu sempre quis É tudo que eu sempre quis Também é a mulher Que vai me fazer feliz Eu quero fazer a moça com você Eu quero fazer a moça com você Sentir muito prazer Até o amanhecer Até o amanhecer Eu sei que você É tudo que eu sempre quis Também é a mulher Que vai me fazer feliz Eu sei que você Nem gosta de tocar No nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Não é que eu quero fazer Tudo certo Não te machucar Não te machucar à toa Pode confiar Ninguém melhor que ele Pra saber dizer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara A tapa mesmo que você não queira Eu vou fazer Uma entrevista com o seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com o seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pegar na mão e agradecer Por ter perdido em você E essa vai pra toda a galera da minha família Dantas Chora, bebê Ninguém melhor que ele Ninguém melhor que ele Pra saber dizer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara Eu vou botar minha cara A tapa mesmo que você não queira Eu vou fazer Uma entrevista com o seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer Anotar para não fazer E no final pegar na mão e agradecer Vou ter perdido em você N.R. Divulgações pra você se apaixonar Alô, meu parceiro T.R. Esse é sucesso, bebê! Quintos, duas horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho depois eu vou embora Mas olha só que história Eu lembrava hoje dela Usava o perfume que ela adora A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito e passou do horário Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito e passou do horário Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito e passou do horário Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito e passou do horário Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Isso aqui é Jessica Lucas E essa é nossa, meu filho, respeita, viu? Garçom, traz mais um vídeo que eu quero me embriagar Por favor, senti comigo, preciso desabafar Não me leva mal, eu não tô legal Você vai entender quando eu te contar Hoje eu descobri que eu tava sendo enganada Pelo homem que dizia que me amava Fui tão cega, apaixonada Nele eu confiei, quebrei a cara Eu tô bebendo pra esquecer o mal que ele me fez E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei Ele pegou pesado, magoou meu coração Me apresentou a dor de uma traição Eu tô bebendo pra esquecer o mal que ele me fez E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei Ele pegou pesado, magoou meu coração Me apresentou a dor de uma traição Agora não tem mais volta dessa relação Eu tô caindo fora Agora não tem mais volta dessa relação Eu tô caindo fora Garçom, traz mais um litro que eu quero me embriagar Por favor, sente comigo, preciso desabafar Não me leva mal, eu não tô legal Você vai entender quando eu te contar Hoje eu descobri que eu tava sendo enganada Pelo homem que dizia que me amava Eu tô bebendo pra esquecer o mal que ele me fez E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei Ele pegou pesado, magoou meu coração Me apresentou a dor de uma traição Eu tô bebendo pra esquecer o mal que ele me fez E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei Ele pegou pesado, magoou meu coração Me apresentou a dor de uma traição Agora não tem mais volta dessa relação Eu tô caindo fora Agora não tem mais volta dessa relação Eu tô caindo fora Eu tô bebendo pra esquecer o mal que ele me fez E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei Ele pegou pesado, me apresentou a dor de uma traição Eu tô bebendo pra esquecer o mal que ele me fez E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei E já perdi as contas, nem sei quantas eu tomei Ele pegou pesado, magoou meu coração Que apresentou a dor de uma traição Agora não tem mais volta dessa relação Eu tô caindo fora Agora não tem mais volta dessa relação Eu tô caindo fora NL Divulgações pra você se apaixonar E chora E chora, chora E chora até perder a fala Na mesma cama que usava pra se divertir Agora deita pra sentir falta de bem Eu te avisei Mas deseou o foco e se arrependeu Agora chora na boca de um copo Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígios para você me encontrar E aí Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Quando quiser me ver Tem que se contentar Que só vai ser possível Através do seu celular E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim O nome dele é Leandro Milazos na guitarra Chora na bachata, bebê Eu te avisei Mas deseou o foco e se arrependeu Agora chora na boca de um copo Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígios para você me encontrar E aí Aceita de uma vez que já chegou O nosso fim Quando quiser me ver Tem que se contentar Que só vai ser possível Através do seu celular E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim E aí Você não vai saber Não vou deixar vestígios para você me encontrar E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim E aí Quando quiser me ver Quando quiser me ver Tem que se contentar Que só vai ser possível Através do seu celular E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim NL Divulgações para você se apaixonar Eu chorei demais Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti E hoje eu não morro mais Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia ver Não ia ver ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti E hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia ver ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida NR Divulgações pra você se apaixonar Essa é pra você sofrer em casa apaixonada Se liga, bebê Vou ser sincera com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou a pirim Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou a pirim Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou a pirim N.R. Divulgações pra você se apaixonar Esse é sucesso, o DJ está na boca da galera O nome dele é Renan D. West Vem, para de incendionar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego E deixa logo esse sujeito A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana NR Divulgações pra você se apaixonar É, olhou aqui Na vida de solteiro Como eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Se eu estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela sem o show que você dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Se eu estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas sem o show que você dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Se eu estou com um S de saudade Bora ler o caceteiro Essa vai pra você Que assim como eu também gosta de tomar uma Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Se eu estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas sem o show que você dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Se eu estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas sem o show que você dava na cama Nem o DJ toca essa voz falando que me ama Se eu estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade NR Divulgações pra você se apaixonar Alô meu parceiro DSK, tem que respeitar essas teclas Eu sei Talvez eu tenha sufocado os meus sentimentos Não consegui sintonizar seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana E vai aprender A viver A viver e dar valor no amor de quem te ama Passou da conta Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinha Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Estou sozinho Feito uma alma magoada Vivo triste e abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém na casa ao lado Vive com o rádio Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o seu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só Por falta de você Vivo aquele amor que diz na letra da canção Faz se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Chora bebê NR Divulgações Pra você ser apaixonado O nome dele é Dulu Sáquio Estouca, menino Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem o que fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem E de olhar os seus stories E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem o que fazer Um love, love com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei NR Divulgações Pra você se apaixonar Eu brossei no balcão Parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Afogado ao concreto gelado Perdido pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HD 20 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoe se eu me inviste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HD 20 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoe se eu me inviste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Perdido pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HD 20 Com seu HD 20 Completam com ar-condicionado E direção Perdoe se eu me inviste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HD 20 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoe se eu me inviste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HD 20 2015 Completam com ar-condicionado E direção Perdoe se eu me inviste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HD 20 A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Se tiver com mim no corpo E o sorriso Que me deixa louco Na tensão de provocar Como é que eu arco dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Tente de perfumir no corpo E o sorriso Que me deixa louco Na tensão de provocar Como é que eu arco dela Essa vai pra minha família Maciel e o grupo Boteco das Minas Tamo junto! A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas no final é sempre igual Você faz voltar atrás Tente de perfumir no corpo E o sorriso Que me deixa louco Na tensão de provocar Como é que eu arco dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Tente de perfumir no corpo E o sorriso Que me deixa louco Na tensão de provocar Como é que eu arco dela A gente fez amor 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 A gente fez amor